Deixa o feedback, depois dá um olhar Deixa o feedback, já vai me alto Pega esse último circuito, eletrificando tudo Sabe quem deve chamar, quando quiser chocar o mundo Deixa o feedback, depois dá um olhar Quando perguntarem quem é o feiticeiro mais forte Fala que é Satoro Gojó, Satoro Gojó, Satoro Gojó, Satoro Gojó Eu sou, eu sou, eu sou, quem sou O feiticeiro é só todo mundo Chamado em Shibuya pra resolver um caso Olha quem tá aqui, trouxe a gangue junto Eu tô com pressa, tá de brincadeira Vocês não se tocam, será que são burros? Primeiro você, primeiro você Vai morrer esmagada, presa nos destroços Agora que o peso morto já tá fora Fala pra mim, quem é? Esse é seu plano, quer volta refém Pra não fazer expansão, faz expansão Lembrei que o motivo de morrerem hoje é pelo cabeça de vulcão Deixa o que esquecer, eu com quem tô lidando Espera Gojó Foi você que disse pra eu não fugir Mureu É a mesma voz e o mesmo rosto Mas sei que não é tudo Não devia ter topado nesse corpo Pra você ser lábio, não tô revoltado Mas acho que tá na hora de você cortar E eu te falo a sério, você tá de brincadeira Por quanto tempo eu pretendo e deixo ele te controlar? Toma cuidado, recomendo que segure com os dois braços Até porque agora o corpo tá pesado Comece a rezar Pois hoje eu sairei E acredite, vou fazer questão de lembrar da cara feia de cada um de vocês Quando perguntarem quem é o feiticeiro mais forte, fala que é Satoru Gojó Satoru Gojó Como eu prometi E aí Você morre aqui Com as suas últimas palavras Calma, espera um instante Como eu não te vejo há muito tempo Você mudou bastante O cara que fugiu do Itador e com o rapinho Muitas vezes tá se achando fedão Tá inflado bem no seno, vou te matar Fala sério, sou com a na baixa bola, eu acho que não Vinte e quatro de trezeiro morre Que a gente se enfrenta Tem que ver com o dia que o Guedes veio a morrer Você acha mesmo que tem uma chance Eu tenho certeza Eu vou vencer Vágio, roxo Vê se encontra esse semblante É tu que tá na minha era Você que é o desafiante O maior feiticeiro da história control O maior feiticeiro da era moderna Olha só o estrago que a gente causou Vai ser culpa sua, então não exagera Explosão de domina Eu tô perdido Desvantagem da batalha Já que colocou o nico Tá pedindo Toma um vermelho na cara Moleque maldito Cara, que canseiro Vai espalhando de novo Pode ter certeza A segunda frase ainda não deu certo Vamos pra terceira Vamos pra terceira Exploração Depressão Isso só pode ser brincadeira O meu zímo de segundo já foi o suficiente Pra uma expansão de domínio Pra valer ser nossa mente Não miram no coração Gostando que você já entende Que se não chamar de uma hora Agatha vem a passar Mas tu fala muita merda Também tá passando ao Alves Pega a referência Segura esse ponto a reisinho Já que meus alunos estão me assistindo Eu vou me cibir Esfragando sua cara Sua cara na salto Vou tirar esse sorriso de você Tá falando desse lingo Sorriso aqui Chama seu papai Para te defender Nesse momento que tô perto da morte Lembro que o solitário é esse caminho Porque não importa Que os companheiros é teia Mas sempre morremos sozinhos Esplêndido Satoru Gó Mas no fim é o que vinha vencer Eu juro olhando pro seu cara E eu nunca irei te esquecer Quando perguntarem quem é o Francisco Ser o mais forte Fala que é Satoru Góxá Satoru Góxá O mais forte e mais arrogante Claro que eu sou Eu sou Eu sou Quem sou O ventre seu É só todo mundo Satoru Góxá Com os olhos vendados Eu vejo a imensidão Para o beat e fala Que eu sou debochado Porque o seu palco é uma cruz Não sou Eu sou Eu sou Quem sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou